Música 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 Com licença nos primeiros, abandos que Jesus não acolhe o ouvido e a palavra do Senhor. O Senhor Jesus nos abandos, nos o Senhor nos abandos, Jesus nos abandos a seguir. Até o momento como o bairro fosse, quem mora era uma berada, E aí O que é o que é? E aí 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 E aí